Essa arma era Vladimir Lenin, o líder dos Revolucionários Comunistas da Rússia. Aquele cara que faz os vídeos foi comer um cuscuz com ovo, e não pode vir. Então eu tô aqui pra assumir o comando, e hoje é um vídeo especial. Estamos com o mod da Primeira Guerra Mundial. Sim, é esse mesmo. Esse mod fez tanto sucesso, que o cara que fez ele tá fazendo o próprio jogo da Primeira Guerra Mundial. Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. O que nós vamos fazer hoje, é uma coisa diferente. Nós não vamos entrar diretamente na guerra em si. Como você pode ver no título, nós vamos voltar para a soviéticos. Vamos para o início. Para a origem da União Soviética. É isso mesmo. Você se lembra da Guerra Civil Russa? O momento em que a União Soviética nasceu. Só você e eu, Megatron. Vamos voltar para esse momento, e vencer esta guerra. Porque enfim, é uma coisa que dá pra fazer em um vídeo. E eu preciso fazer vídeos pra ter lucro capitalista, e comprar meus pastéis. Enfim, aqui está ela. O Lem ainda tá aqui, firme e forte. Isso vai ser muito louco. Sem mais delongas, vamos lá. Foi mal aí, mas esse é o único jeito de fazer uma introdução digna. Agora sim vamos pro vídeo. Enfim, aqui estamos nós. E a primeira coisa que eu vou fazer, é definir o foco nacional. E aqui não tem muito segredo. Vou colocar o esforço em armamento, que vai me dar uma fábrica militar. E eu preciso do máximo de fábricas militares que eu conseguir, pra suprir o meu esforço de guerra. Agora com isso resolvido, vou mostrar pra vocês a composição do Exército Vermelho. Eu já poupei você de assistir, eu organizando isso tudo, porque é muita coisa. Enfim, como estamos cercados por todos os lados, eu dividi nossos exércitos em setores. O mais importante deles é o setor ocidental, liderado pelo Trotsky. Porque ele guarda nossos territórios contra os países bálticos e a Polônia. Mais próximo, temos o setor Ucrânia, como você pode ver, vai enfrentar a Ucrânia. No extremo sul, temos o setor Cáucaso, cujo único objetivo é conquistar as montanhas do Cáucaso, onde tem muitos recursos. E contra o exército branco, temos o setor Sibéria, que é o maior fronte. E o setor Ural, por ser o exército mais próximo dos montes Urais. Com isso explicado, agora eu vou falar pra vocês o meu plano de ação. Nós dois sabemos que não dá certo, lutar uma guerra de dois frontes. Não é mesmo Guilherme? Vocês tentam me derrubar. E por isso, eita eita já começaram as tretas na Turquia. Quem disse que isso é problema meu? Mas enfim, acabar com o fronte ocidental deve ser a nossa prioridade. Temos que acabar com eles o mais rápido possível. E o primeiro passo são os Países Bálticos. Eles são os mais fracos dos Países Ocidentais e vão reduzir o tamanho da linha de frente. Então o nosso camarada Trotsky tem carta branca pra meter bala em todo o mundo nos Países Bálticos. E você que está assistindo a este vídeo, inscreva-se e ative o sininho. Música 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 Abertura Enfim, essa ofensiva está demorando mais do que eu gostaria. Mas eita eita olha isso. Começou a guerra de independência da Irlanda. Não é só aqui que tá rolando tretas. Mas voltando, finalmente capitulei a Nituânia. Dos três países bálticos, essa foi a que levou mais tempo pra capitular. Mas agora que essa ofensiva está concluída, podemos concentrar nossos esforços em outras frentes. As tropas do setor Ucrânia capturaram Kiev, e as divisões do Cáucaso estão avançando em contestadas. E agora que a situação está sob controle, eu vou implantar as primeiras divisões, treinadas depois do início do jogo. São divisões muito fracas para os padrões normais, mas elas vão servir para essa situação. Vou criar um novo exército com essas novas divisões, cujo único e simples objetivo é capturar Varsóvia. Vai ser um tarefa muito difícil, mas eu tenho confiança na capacidade de nossas brigadas. E olha só isso aqui. Cercamos alguns regimentos poloneses nos arredores de Minsk. Muito bom. Menos tropas polonesas no fronte. Enquanto isso, o fronte ucraniano tá uma verdadeira bagunça. Como nenhum dos lados tem tropas pra encher a linha de frente, eu ordenei que minhas divisões corram pra capturar as cidades ucranianas o mais rápido possível. A Ucrânia está bem perto de capturar, mas a capital Kaskov ainda está sob certo. Eles estão muito bem entrincheirados nessa cidade. Certo. Depois de muito tempo, vamos finalmente derrotar a Ucrania. Muito bom. O cerco de Tarkov demorou mais que o planejado, mas finalmente caiu. E eu não quero nem saber. Vou tomar todos os estados ucranianos. Esta é uma importante vitória. Salvamos um grande fronte aqui, e eu posso direcionar minhas forças para os poloneses. O problema mesmo é a Polônia. O mais forte dos países ocidentais. Os poloneses são tão ousados que avançaram para o norte. E falando nisso, parece que estamos enfrentando resistência à ocupação. Não posso permitir isso. Para resolver esse problema, vamos tomar os meios de produção. Os trabalhadores soviéticos não são conquistados. Nós somos não conquistados. Opa, galera. Depois de uma terrível batalha, nós finalmente conquistamos Varsóvia. A resistência polonesa está infernal aqui, e minhas divisões estão com muita dificuldade para avançar. Mas enfim, eles podem resistir, mas a horda soviética não vai parar. O próximo alvo é Cracóvia. Eu vou até chamar reforços para essa frente. Derrotar os poloneses é a nossa prioridade número 1. Depois disso, nossa vitória estará garantida. Enquanto isso, no front contra o exército branco, estamos avançando, mas é muito chão para cobrir. Só agora que minhas unidades passaram pelos montes rurais, e estão entrando na Sibérgia. Agora voltando para a Polônia, finalmente conquistamos Cracóvia. Vejamos. Mesmo assim os poloneses não se renderam. Vixe, a gente tem que chegar em Danzig. Isso vai dar um trabalho. Tô ensacionando, grau... Tô ensacionando, grau... Opa, opa, pessoal. Estamos finalmente no fim. Eu abri uma brecha entre as linhas polonesas, e enviei uma divisão em uma missão suicida para capturar Danzig. E pelo visto vai dar certo. Não vai ter outra. Eu já capturei as principais cidades polonesas. E eu tenho certeza que a Polônia vai finalmente cair quando essa cidade for conquistada. Vamos, vamos, seus arrombados avancem logo, vai, vai, vai. Minha nossa, conseguimos. Vai capturar a qualquer momento. Oh, yes. A partir deste ponto, a nossa vitória está garantida. Pois bem, deixa só eu fazer aqui uma conferência de paz rápida aqui. Certo. Dessa vez eu resolvi não anexar tudo, porque é muita resistência à ocupação. Em vez disso eu anexei a parte oriental da Polônia, que nem o pacto com os alemães lá. E no que sobrou da Polônia, eu implantei um governo comunista. Neste cenário, a União Soviética vai começar bem mais forte. E agora, só temos mais um inimigo para combater. Pois bem, o último inimigo para derrotar é o Exército Branco. Eita, já acabou o foco que eu tava fazendo. Pois bem, já que asseguramos a situação no Oeste, vamos exportar a Revolução para a Europa. Mas voltando ao assunto, a capital dos inimigos é Vladivostok. Que fica literalmente no outro lado do continente. Precisamos dar um jeito de chegar lá. Para isso, eu vou pegar todo mundo do experiente setor Cáucaso. E vou converter eles em divisões de cavalaria. Eu estou fazendo isso porque bem, cavalos são mais rápidos que pessoas. E nós não temos a menor possibilidade de fazer divisões motorizadas no momento. Isso vai ter que dar conta. Mas olha, a treta dos gregos com os turcos tá realmente séria. É uma guerra suja. A nossa guerra é mais limpa. Tão limpa que estamos usando gás mostarda. Enfim, o comunismo. Isso está ficando chato. Mas enfim, entramos no território da Mongólia. As novas divisões de cavalaria estão indo direto para Vladivostok. Para acabar com essa guerra maldita de uma vez por todas. Eis a minha opinião sobre esse cenário. Depois que você derrota os países do fronte ocidental, essa guerra civil fica meio chata. Mas enfim, eu fiquei falando com você, para lhe distrair dessa chatice. Olha só. A Mongólia capitulou. Que legal. Eu tenho certeza que você não queria ver as minhas divisões contornando a China. Mas o pior é que ainda não capitularam. Preciso pegar aquela cidade, lá no Tinto dos Infernos do Norte. Quer saber, eu mesmo vou deixar essa parte emocionante. Eu terminei de fazer o foco para atacar o Cáucaso. Temos agora uma justificativa de guerra para esses três países. Então sem mais delongas, vamos atacar a Georgia. Nosso colega Trotsky já está posicionado com seu exército. Podem avançar. Só tem duas divisões defendendo essa área. Vai ser GG. Mas você vai me desculpar, mas eu colei para finalmente capitular a Rússia. Eles ainda mudaram a capital duas vezes, mas a queda era inevitável. Hora da conferência de paz. Alguns momentos depois. Aqui está ela. A poderosa União Soviética, emergindo vitoriosa da Guerra Civil. Anexamos os países bálticos e mais alguns outros. E temos a Polônia em nossa esfera de influência. Esta União Soviética começou em uma posição melhor. Mas enfim, eu já não tenho paciência para jogar mais isso. Ainda estão rolando tretas na Turquia. E o Mussolini já deve estar fazendo seus movimentos. Mas isso não é da minha conta. O que importa é que emergimos vitoriosos. Bom pessoal, eu vou encerrar por aqui. Espero que tenha gostado. Valeu, falou e até a próxima. Sua bicha.